eu vou trazer para vocês agora é o ano dormindo entendeu mais ou menos esse termo aí esse jogo aqui cara ele é baseado num jogo que são muitos anos atrás aí para o ps2 e xbox xbox clássico entendeu que seria o tru creme o clínico é e oxídio e o outro não lembro mas ele veio para a próxima geração é outro nome entendeu ele veio com outro nome que seria sleep dogs que eles não conseguiram licença para usar o nome do crime entendeu esse jogo aqui cara ele ele se resume assim em ação frenética galera é um jogo é um jogo muito frenético muito rápida de movimentação entendeu um jogo de ação lembra muito um pouco gta galera é um pouco gta é um jogo muito bacana você pediu o dinheiro a movimentação desse jogo que é muito rápida nossa eu vou baixar um pouco aqui então galera já começa assim já fervendo entendeu lembrando que você é um policial cara tem que investigar e investigar segura e para olha como é que é maneiro cara a movimentação me lembra nossa vai logo para não né a movimentação me lembra do jack chan cara dos filmes dele do jack chan muito maneiro assim aquela ação frenética olha essa polícia em costura o gráfico eu vou eu vou dar um palpite que é um gráfico muito bom que tem muitos elementos na tela os detalhes também tem muita coisa assim eu achei muito bacana cara o jogo me lembra um pouco chamou no cenário nossa olha olha olhaway o maior é meu vai 이유 ePN troca a avião como e a movimentação me lembra dos filmes e jacol incentives de odontado do jack chemo do do jack linde também mas tudo bem não há é muito maneiro né nossa aqui vocês têm que nossa você é o exente policial a paisana entendeu cuja tarefa em filtar se mantelar todo um império do crime assim por dizer assim império do crime da trindade chinesa na galera então você tá paisana entendeu justamente para não quebrar aí a o disfarce entendeu vou pular a cena vou tentar dar uma adiantada no game play pra mostrar um pouco mais do jogo né galera galera falando nisso você não for inscrito no canal está assistindo pela primeira vez não conhece o canal dá uma verificada na playlist lá nos jogos olha que bacana mané entendeu dá uma verificada lá na playlist tem uns tutoriais aí dicas entendeu tem muita coisa no canal e se escreve fica com a família mac aí como junta e galera deixa nos comentários aí não esqueçam de comentar o que vocês estão achando dos vídeos aí toma a mulher jogando água pela janela que mulher porca mané fala sério o cara tá lavando a mulher jogou na água lá a outra fofoqueira jogou na água fofoqueira falando a vida dos outros brigando com o marido você fica ligando para aquela aquela safada não sei o que vai morar com ela então eu que pago aluguel é que o cara tá limpando tá varrendo tá varrendo aqui ó que tá varrendo aqui não dou um pouco a caraca não posso me afastar do cara tô aqui eu gosto eu sempre gosto de ficar olhando o cenário do jogo analisando galera galera apareceu uma atualização para me baixar para esse jogo mas eu não quis baixar nada galera eu tô fazendo um detonado canal e só queria mostrar o jogo antemão entendeu se vocês quiserem mais conteúdo dele desse jogo em si eu vou estar trazendo para vocês entendeu mas o cenário é muito bonito cara sinceramente galera que acha que os consoles aí como o ps3 e o xbox não tem jogos tem muita coisa oferecer cara tem muitos jogos bacanas aí galera olha a chinesinha bonitinho ó o cara tá com a cara toda arrebentada mas o cara parece muito jack chan cá pulo junto agora vem a parte que eu gosto baixar a lenha o nosso cara bate de mar não é ó no estilo esse barulho galera é o barulho que eu tô fazendo no controle entendeu combo combos básicos só quadrado não tem nada de tão especial a performance da revista e segura nossa 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 velho ó nossa que chute linda a nossa que chute linda velho ó duas vezes segura o último e lá a me pôr nossa manhã muito bacana ó ó e a sua nossa nossa esses caras são muito resistente eu acho que eu tomasse um chute assim acho que eu apagava mano olha voou mano e pode vir então nossa bem como é que eu vou de cada vez mané não tão então galera esse jogo aqui que jogou o true crime vai se identificar um pouco com o gráfico não que o gráfico seja ultrapassado não é isso mas só que o gráfico ele já a engine lembra um pouco entendeu quem é jogador mais antigo aí vai vai reconhecer um pouco a o motor gráfico que foi aperfeiçoado né galera verdade é essa né mas é muito bacana mano essa bola nossa nossa o que eu mais gosto no jogo de luta é isso aqui ó humilhar ó pegar assim ó ó pegar arrastar se encostar na parede ó 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 Toma Toma, seu otário Vem cá, só falta você agora Ih, esse cara sempre me empurra Nossa, que soco meteórico Ah, mano, você é o mais fraco, você Pisar no teu saco, ó Ó Sem pressa Sem pressa, mano Sem pressa, ó Nossa, maluco Isso foi lindo, maluco Fala sério Pô, a chinesa achei muito bonita, mano Os NPC desse jogo Esse jogo tá me lembrando também um pouco o Mafia, cara, do PS2, mano Quem já jogou aí, Mafia do PS2 Eu vou cortar as ações, cara, pra não dar muito spoiler também, né Bom, mas nem eu quero tomar porrada, mano Meu Deus do céu Acho que eu vou ficar o dia todo batendo Ó o bombadinho Eles querem bater com a cara no meu punho Vamo que vamo Ah, mano, pelo amor de Deus Tá passando por isso antes, cara Nossa, cara Olha que lindo, mano Subi na escada, mano Que lindo Ah, isso é fraco demais, mano Pelo amor de Deus Nossa, mano Parece que tem que um gofight Tanto como que ele leva Ah, agora me acertou Toma o bandão Nossa, mano Nossa, mano Isso doeu Esse estilo aqui Você aperta o triângulo, galera Lembra muito o Batman A série Batman Também me lembra também o Nossa, velho Caraca, alguém chegou aí Quem foi que falou hello, boys aí E aí Boss, nós estávamos Tchau, tchau E foi apenas Interessante também Winston Meu velho amigo É tão bom ver você Mano Pô, lá é a Bate-papa aí Das crianças aí Vamo partir pra ação, né, galera Nossa, cara Olha que bacana, mano Olha Pô, as chinesas São umas gatas, né, mano Galera, nada contra Quem não gosta Mas Mulher é bom Em qualquer lugar do mundo, mano Pelo amor de Deus Aqui, ó Ih, os dragões dançando, mano Que bacana Caraca, mano Aquela arte Tá alegre Tá me vendo Nossa, essa NPC Tá com a cara Desculpa Foi mal Nossa, o boneco Mal educado, mano Empurrou a menina E o cara Tá cuspindo fogo, mano Chupar uma balinha De hortelã, mano Olha aqui A moleca Com uma cara de festa A galera Tá Uma festa aqui, ó Camelôzinho aqui Vamos ver Quanto tá aqui a Camisinha E aí, tia Tudo bem Quanto tá aquela calça ali, ó Da Nike Aqui não tem cara de Nike, não Essa tia aqui é bonita Olha isso aqui Tá com a cara de chinesa Mas é a mais bonita da festa Isso aqui, ó Da festa Da rua Ela soltando os fogos O cara tá tirando foto De quem aqui, mano? Ah, mano Olha a quanta foto Tira a minha aqui Tira a minha Tira a minha, filho Olha a minha Tá tirando foto De quem esse cara? Ih, cara Doido, mano Nossa, esse cara Tá com a cara De pastel, maluco Aqui Com a cara De pastel frito, mano Ih, tem um cara Lá dentro, ó Ih, caraca Esqueci do outro cara, mano Calma aí Nossa, aqui Aqui, aqui Tá camisa, mano Tá com a Nossa Dez prata Sai fora, mano Muito caro Olha que eu tomou Um refrigerante Ih, o cara Tira na foto Das meninas, mano Que malandrão Nossa, a agressão bonita, hein Eles tão fazendo O mesmo pra cima, né Será que é dançarina? Ih, eu vou entrar na foto Pra atrapalhar Aí, tira a foto aí, tia Tira a foto aí, tia Nossa, tudo Susto Sangue Agora que eu percebi, mano Bora, vamos continuar Ih, vai ficar me seguindo? Bacana, vambora Ih, as meninas dançando, mano Olha ali Caraca, mano Que da hora Ih, tá dançando um funk Bomba, bomba, bomba Tá dançando ali Quer que eu fale com ela Pô, podia pelo menos Dragon Kick Eu vou tomar um refrigerante Dá pra guardar mal? Tinha uma máquina de refrigerante aqui Onde eu passei, não tinha? Aqui Tomou uma máquina de refrigerante aqui Triângulo Guaranazinho Guaranazinho Geladinho Nossa, o cara jogou a lata no chão, mano Pelo amor de Deus Depois a pessoa joga lixo no chão Aí a galera fala assim Ah, tá jogando lixo no chão Mas os próprios games incentivam isso Você até bota na lata de lixo, né? Vamos continuar aqui Dá mais uma olhada no game aqui Ih, tá dançando, mano Vamos lá Ih, caraca É o que que tá vendendo aqui? Hum, parece ser bom, hein? Dá um aí, por favor Pagando cartão de crédito Nossa, o cara tirou de onde? Aquela vasilha, mano Hum, nossa, mano O cara jogou no chão, mano O cara é porco, mano Mais um, mais umzinho Mais um macarrão Mais um lame Ah lá O dinheiro é cartão de crédito Porque o dinheiro é quadradão, mano Aí, mais um lame Aí, show de bola Vambora Caraca, mano O que eu quero? Mais roupas Olha, mas ele tá fumando aqui, cara Foi mal, tia Só encostei só Olha que eu tô fumando aqui Nossa, mas ele tá uma cara de pastel Olha, todo mundo fuma nesse jogo, mano Ih, o cara tá fando DVD O cara aqui tá fando DVD Ah, aqui DVD, o cara tá vendo DVD, mano Cadê o cara? O cara, DVD DVD CDs, CDs Cadê o cara? Ih, cara Tá esquecido o cara Vamos lá falar com ele lá Olha lá, ó Collective Front E aí, meu amiguinho Tem aquele jogo do PS3 aí Que eu pedi? Bora São rolinho Eu te dou um usado E vocês vão no desconto Aí, valeu Obrigado Nossa A polidão, gente Ah, tá Nossa, mano Olha que delícia, cara Nossa, churrasquinho, mano Vou querer um churrasco, mano Tá da frente, mano Ih, cara Fui sem querer Toma Aqui, ó No dinheiro Pago no dinheiro, parceiro Vambora Nossa, que delícia Que delícia Nossa Ih, a mulher Tá me encarando, hein Será que ela quer um compromisso? Ih, essa mulher Tá me encarando, mano Sai fora, tio Eu, hein Vamos lá dar mais uma olhada aqui Caraca, mano Esse jogo aqui é muito Muito da hora, velho E você tem Nossa, camarão Nossa, agora já consigo Ih, caraca Olha a poção da mulher Ah, tá Ah, susto Ice cream Ice cream Sorvete Ih, caramba Dá um sorvete aí Toma Do cartão Muito obrigado Hum, paletinho Hoje eu tô com fome Vambora Hum Dinheiro da semana Tem que dar certo O que é de César, né, mano Nós estamos aqui para clarificar O que? Você quer ser o cara que usamos para clearar a confusão? Eu não Eu vou te dar certo 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 Nossa, velho Isso deve ter doido muito, mano Pelo amor de Deus E aí, velho Vai pagar Parado Ou vou ter que me estressar com o tio Ah, agora sim, né, porque teu irmão apanhou Que ficou lá dentro da Nossa, mano Olha aqui o cara preparando aqui, mano Caraca, maluco Calma aí, velho Tô olhando o cara preparar o negócio aqui Pô, apressado E aí, princesa Quer que eu pague um lanche para você? Galera, eu vou encerrando o vídeo por aqui, galera Deixe nos comentários se vocês acharam desse jogo aqui O que vocês estão achando dos vídeos? E a mulher, a mulher é cheia de marra E eu, hein O que vocês estão achando dos vídeos aí, galera? Se não for inscrito no canal Se inscreva para não perder mais vídeos Deixa o like aí Tamo junto e misturado Falou Falou Falou